Bom, e será realizado amanhã na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um seminário que vai discutir a situação dos moradores de rua. Esse seminário pertence, ele na verdade, ele faz parte de vários outros seminários que está mapeando a violência aqui em Porto Alegre. Mas quem vai nos falar mais a respeito desse assunto é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Câmara de Vereadores, o vereador Alberto Copic. Boa noite, seja bem-vindo, vereador. Boa noite, muito obrigado. É uma honra, Helena, estar aqui na nossa TVA. É verdade. Vereador, e falar de um tema que é tão importante, esse seminário, o senhor estava me contando antes do intervalo que ele já é o quarto, quinto? É o quarto seminário deste ano. O que ele vem debatendo, quais os assuntos pontualmente que vem debatendo e essas informações depois, o que serão feitas? Nós estamos procurando ali na comissão, esse ano que eu estou à frente como presidente, ao invés de tratar os assuntos pontuais do dia, e infelizmente nessa área, todos os dias nós teríamos assunto, nós estamos procurando fazer um trabalho mais de fundo, de conteúdo, buscando fazer um mapeamento, que eu julgo ser inédito, da situação de violência em Porto Alegre. Começamos pela situação de violência com os segmentos vulneráveis, e aqui incluímos, por exemplo, as mulheres, fizemos todo um mapeamento, dados chocantes da situação da violência em Porto Alegre, contra a mulher, mais de 10 mil mulheres agredidas por ano, mais de 600, só em Porto Alegre. Normalmente a gente escuta esses dados de nível nacional, a gente quer mostrar o bairro onde ele acontece, 600 estupros, falamos também já de racismo, com uma situação também muito grave, idosos, depois teremos ainda criança e adolescente, e depois vamos falar então de roubo de veículos, de homicídios, mas amanhã o tema é a questão da situação dos moradores de rua, os moradores em situação de rua, que é um assunto muito importante, é uma população quase invisível, até para os indicadores de violência, como a gente já, na preparação do seminário, a gente já pôde verificar, o morador, quando ele sofre uma agressão institucional, por exemplo, de um policial ou de um guarda municipal, ele não denuncia, porque ele sabe que se ele denunciar, ninguém vai dar bola para ele, ele acaba, então, essa realidade de violência que toda a sociedade brasileira, infelizmente, convive nos últimos 30 anos, para essa população, acaba sendo aumentada de forma grave, nós pegamos, por exemplo, um dado de 2012, 36 corpos sem identificação no DML, e nós temos moradores identificados, quer dizer, esse é um dado procurando, como é que a gente acharia os números de moradores de rua mortos, então, nós procuramos os corpos sem identificação, só de Porto Alegre, Então, 2012, 36, 2013, 42 corpos, são números, a gente não pode se acostumar com esses números absurdos, e 2014, até o dia de hoje, são 17 corpos sem identificação, mas, repito, por exemplo, o professor Marcelo Pacheco, da URGS, tem um estudo que ele diz que só esse ano já foram mais de 35 moradores de rua assassinados aqui na cidade, Então, são números que a gente acaba, eles ficam escondidos dentro desses crimes que todo dia são mostrados, ninguém dá bola para esse morador de rua. Sim, não tem a família também para, muitas vezes, não tem a família para reclamar, não tem outras pessoas. E a nossa grande preocupação assistindo a essa onda até de justiçamento, de justiça com as próprias mãos, que tem nos preocupado muito, e que, infelizmente, algumas pessoas reproduzem pelas redes sociais, algumas redes de comunicação, e isso acaba aumentando esta violência, tanto por parte dos cidadãos, quanto, infelizmente, o assunto que a gente tem que tratar, a violência institucional. E não é só uma questão de que no mês de junho vem visitantes, vem turismo. Isso é um debate que está acontecendo ao longo do ano, então? Claro, é um debate permanente. Ano passado, a comissão já fez, já visitou todos os albergues da cidade, eu tenho aqui o relatório que foi feito, minucioso sobre a situação dos moradores. Mas, é claro, a reunião de amanhã, ela tem, sim, uma relação com a Copa do Mundo, porque no país inteiro, nas 12 capitais, existe um temor muito grande de que a Copa acabe gerando uma espécie de uma limpeza social, para se mostrar a cidade bonitinha para os turistas, fazer, então, uma faxina e tem que tirar os moradores de rua da frente das câmeras internacionais. E nossa preocupação é que isso provoque, e, aliás, nós temos denúncias de que já está provocando, uma transferência de vários moradores de rua de forma arbitrária, a força, para as cidades aqui da região metropolitana ou do interior. Mas isso que, por forças do Estado, por... É, nós temos denúncias, né? Acho que amanhã elas vão ser melhor detalhadas no seminário, acho que as próprias, os próprios moradores, movimentos, organizações que trabalham com eles, amanhã vão trazer essas denúncias. Quem participa desse seminário amanhã? A Brigada Militar, né? Que tem um papel muito importante e nós queremos dialogar com a Brigada porque nós temos algumas normas já nacionais de como deve ser o tratamento dessa população de rua, o tratamento adequado, né? Para que ele seja encaminhado para assistência social. Não é um problema de polícia, como se tratou por muitos anos, né? Era o crime da vagabundagem, né? Por muitos anos, isso deu vazão para uma forma elitizada, né? De reprimir a sociedade, as camadas pobres, né? Da sociedade que, aliás, acontece ainda nos nossos presídios, né? Claramente. Mas, então, a Brigada Militar, a Guarda Municipal, a FASC, que gerencia todos os albergues, e uma quantidade muito grande de organizações, o que até nos surpreendeu positivamente, a mobilização por dentro da URGS, por dentro da PUC, que, por várias ONGs, né? Que, da própria sociedade civil, que fazem um atendimento, um acolhimento, e um dado que já também apareceu, oficialmente, a cidade tem, pela prefeitura, 1.400 moradores de rua. Mas as organizações dizem que são mais de 3.500. Nossa! E onde é que ficam essas pessoas? Elas ficam em organizações que não têm o apoio, hoje, da prefeitura. Nós temos um descadastramento, até de um albergue desse tipo, né? E Lê Mulher, que foi encerrado o convênio, atendia mais de 100 moradores. Então, nós queremos reforçar a importância da política de assistência social, né? E evitar e denunciar a utilização de força de segurança para resolver um problema que tem que ser lidado, acompanhado, aberta a portas, né? para essas pessoas dentro da sua liberdade, da busca de um novo caminho do acompanhamento de saúde, na questão das drogas. Nós temos hoje uma grande confusão, São Paulo ficou muito famoso, né? A ideia da internação, que não resolveu nada, a imprensa mostrou o início e não mostrou os resultados, que é essa prática de fazer o uso da força arbitrária para resolver um problema que tem que ser acompanhado por assistência social e saúde pública. O vereador, o senhor falou assim que essas reuniões estão ocorrendo, que são vários os temas e vai haver uma publicação, né? Desses relatórios, mas especificamente dessa reunião de amanhã, que até tem a ver com a questão dos moradores de rua, a área, nós falamos no bloco anterior, né? Do entorno do Beira Rio, mas a área entre o centro e o Beira Rio, ela tem muitos moradores de rua, se nota que é um número muito grande. Vai ter um tratamento especial? Como é que está sendo feito? Com certeza. Lá vai ser discutido? Vai ter um painel especial? Alguma coisa assim? Não, exatamente. Nosso objetivo é, vamos dizer assim, entrar em regime de Copa já, né? Sim. De acompanhamento permanente, né? Nós estamos a 40 dias da Copa, nós não queremos surpresas a partir de agora, né? Na Avenida Ipiranga, nós temos situações que, infelizmente, aí uma opinião pessoal, né? A Prefeitura não tem dado conta de certos atendimentos e qual é a nossa preocupação que inicie, então, o uso da força policial. E nós vamos, a partir do diagnóstico de amanhã, iniciar um acompanhamento e um estado de emergência e de atenção daqui até o final da Copa do Mundo para que não se faça, né? Higienização social, né? E nenhuma forma de arbitrariedade em prol da Copa do Mundo, né? Nós queremos garantias de direitos permanentes, queremos que as pessoas tenham oportunidades, né? E que a Copa não venha a aumentar a violência que, como eu já mostrei os dados, É alarmante. 35 assassinatos sem identificação, por exemplo, em Porto Alegre, nesses quatro meses, é algo realmente que a gente tem que desnaturalizar. Somente de pessoas em situação de rua, de moradores de rua. É uma estimativa, né? Que se alcança e que nós temos que desnaturalizar. São 35 pessoas, é um número altíssimo em qualquer lugar do mundo, seria um escândalo e que aqui, essa realidade, né? Dos últimas décadas, nós passamos a tratar com naturalidade e só se dá atenção quando é uma pessoa, né? Um assassinato de uma pessoa de maior renda econômica, se foca a atenção, né? E nas classes baixas, é essa invisibilidade que tem que ser quebrada, tem que ser discutida e enfrentada para a gente vencer a violência em toda a sociedade. Vereador Alberto Copic, e quem quer participar desse seminário amanhã? Ainda está aberto? Com certeza, o seminário vai ser aberto, vai ser no auditório Ana Terra, que é um auditório grande ali para mais 150 pessoas, a partir das 8h30, as inscrições, o seminário deve começar a partir das 9h, vai até meio dia e meio, né? Nós temos dois ônibus que vão passar nos albergues da cidade para que esses moradores lá estejam, com a sua voz também. É isso que ele perguntasse, também terá participação dos moradores? Sim, a URGS, através de um projeto social, vai passar ônibus nos albergues pela manhã para trazê-los, né? E fica esse convite a todas as pessoas que trabalham nessa área, assistentes sociais, saúde, enfim, nas universidades também, que possam estar lá conosco, debatendo, fazendo esse diagnóstico, né? Que nós queremos registrar para fazer um acompanhamento permanente, não só por causa da Copa, mas com uma atenção especial nesses 50 dias que teremos agora. Então, tá, e nós vamos continuar atentos, faremos a cobertura com certeza lá do evento e obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Eu que agradeço. Hoje aqui é o Cidadania. Eu que agradeço. E nós vamos ficando por aqui, agradecemos como sempre sua companhia. Amanhã, 7 da noite em ponto, estaremos aqui. Uma boa noite, até lá. Tchau, 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 tchau.